Meu coelho não come, e agora? O que eu faço? O que pode ser? O que está causando isso? Como é que eu resolvo o problema? Essas são as perguntas mais comuns que a gente vê nas redes sociais, que são feitas nos buscadores. E as pessoas ficam muito preocupadas porque percebem que um animalzinho não come, mas não sabem o motivo. E o que mais preocupa os veterinários é que nós percebemos que, na maioria dos casos, o tutor não toma uma providência rápido quando percebe que o seu coelho não come. Ele tenta descobrir, de alguma forma, por amigos, por conhecidos, o que ele pode dar, o que está acontecendo. E com isso, se perde tempo para socorrer esse animal. É muito importante saber que, quando um coelho não come, não dá para esperar. É sempre uma emergência. Isso porque os coelhos têm um sistema digestivo preparado para receber alimento com muita frequência. Quem já reparou por algum tempo em um coelho, vai perceber que ele está sempre se alimentando. Ele vai procurar um pouco da ração, um pouco do feno, um pouco de verdura, de alguns legumes, o que estiver disponível ali para ele. Mas, dificilmente, você vai ver um coelho não se alimentar por muito tempo. E a gente também tem que lembrar o seguinte, o coelho é um animal que tem o instinto de esconder problema. Na natureza, eles eram presas. E eles mantêm instintivamente esse costume de não demonstrar fraqueza e não demonstrar doença ou falta de apetite. É muito importante prestar atenção no seu coelho, porque a gente vê casos que o tutor achou que o coelho estava se alimentando, porque ele simplesmente finge que se alimenta como se ele quisesse mostrar isso para um predador. Não são raros os casos de coelhos que chegam a mordiscar a ração, eles acabam esfarelando aquela ração, só que eles não ingerem. E com isso, o tutor fica tranquilo, achando que o seu coelho está comendo. E aí, quando pega no bichinho, percebe que ele está emagrecendo e não entende o motivo. Então, é muito importante perceber isso. Se o coelho não come, não espere. Em 24 horas, as coisas podem se agravar. Isso porque pode não ser o problema que começou agora. Pode ser que ele já esteja com o problema há muito tempo e só agora ele chegou num ponto que ele não consegue mais se alimentar, ou que ele não consegue mais fingir que está tudo bem. E a única opção nesse caso realmente é levar ao veterinário. Por quê? Porque você precisa descobrir a causa desse problema. Não se alimentar não é a causa, e sim um sintoma de algum problema. Mas qual o problema? O que pode causar a perda de apetite ou, em alguns casos, o animal continua com o apetite, mas não consegue se alimentar. Existem diversas coisas, desde problemas digestivos, bolas de pelo, que podem estar obstruindo o estômago, o intestino, total ou parcialmente. Isso pode evoluir até para uma instase intestinal, que é a parada total do funcionamento dos intestinos. E que é fatal se não for socorrido imediatamente. Pode ser um problema odontológico. A gente precisa lembrar que esses bichinhos não tem só os dentinhos que a gente consegue visualizar aqui na frente. Muitas vezes o tutor olha, olhou esses dentinhos aqui, ah, eles estão normais, não preciso me preocupar com o meu coelho. Eu ouço isso direto. Quando eu pergunto se ele está com dificuldade de se alimentar, se ele consegue mastigar, eu ouço os tutores falarem exatamente isso. Não, mas o meu coelho está com os dentinhos perfeitos, eu já examinei. Na verdade, só é possível examinar os dentes de um coelho com equipamento, porque eles também têm uma dentição muito maior do que você pode ver. Eles têm molares, pré-molares lá atrás. E esses são os dentes que crescem com muita facilidade, impedindo que o coelho consiga comer e às vezes até engolir. E eles continuam tentando, muitas vezes, mesmo que eles não consigam engolir. Eles tentam destruir uma folha, tentam mastigar, nem que seja com os dentinhos da frente, só que eles não conseguem engolir, ingerir isso. E eles acabam, se nada for feito, morrendo de fome, literalmente. Além disso, muitos outros problemas podem causar perda de apetite. Um problema renal, um problema de fígado, alguma infecção. Muitas coisas evitam que o coelho coma, inclusive dor. Coelhos com muita dor não conseguem se alimentar. E não precisa ser uma dor só na região oral. Ele pode ter uma dor abdominal, até por gases. Muitas vezes, como o coelho não consegue eliminar os gases do estômago e do intestino, ele pode ficar com muita dor. Que também é o chamado timpanismo. E com isso, ele para de se alimentar. Então, é por isso que é tão importante saber. Muitas vezes a gente vê a pessoa perguntando, meu coelho não come, o que ele tem? Sem um exame, é impossível saber. Muitas vezes, o veterinário pede exames complementares, porque só examinando ele não consegue ter certeza do problema. Então, não existe rede social que vai te ajudar. Não existe buscador que vai te ajudar. Muito cuidado com isso. Muitos animais chegam no consultório em estado muito grave, ou pela demora do tutor tentando resolver o problema de outra forma, ou pela medicação errada. Então, muitas mortes poderiam ser evitadas se o tutor já correr para o veterinário. Coelho é um animal que piora muito rapidamente, que esconde sintoma. Então, não adianta você tentar adivinhar o que o seu coelho tem, se ele parou de comer. Ele pode ter muita coisa. Ele pode ter desde um problema intestinal, um problema gástrico, um problema odontológico, dor de qualquer tipo. Então, não espere. O coelho não comeu. Você percebeu que ele não está defecando, não viu as fezes? Corra para o veterinário. E um teste que você pode fazer para perceber se o seu coelho consegue se alimentar é pegar, por exemplo, o tipo de verdura predileta dele e colocar ali uma folha. E prestar atenção. Ele consegue comer a folha como ele comeria normalmente? Ele só mordisca aquelas pontas da folha, mas não consegue engolir, não está ingerindo a folha toda? Ou então ele tenta puxar com muita violência a folha para rasgar e mesmo assim não consegue ingerir? Isso é sinal de que ele está tentando, mas não consegue comer. Ou então ele nem olhou para aquela folha. Já é sinal que por algum motivo ele também não consegue se alimentar. É que normalmente quando um coelho tem um problema odontológico, ele tem apetite, ele sente muita fome, mas ele não consegue se alimentar. E já quando ele tem outro tipo de problema, ele pode perder o apetite. Então é simples, o coelho não está se alimentando veterinário urgente. Isso é um sintoma de problemas normalmente mais graves e que levam à morte do coelho em pouquíssimo tempo. E esse coelhinho do vídeo, que parece estar super bem agora, é um exemplo disso. Ele é um filhotinho bem novo, mas que não estava conseguindo se alimentar. E os tutores demoraram um pouco para perceber. Eles só perceberam que havia alguma coisa errada com esse coelhinho quando seguraram ele na mão e notaram os ossinhos mais aparentes, aquele parecista mais magro e já trouxeram ele rapidamente para o consultório. Ele tinha realmente problema, ele estava com muito gás no estômago. Isso foi comprovado pelo exame. E o que aconteceu foi que ele tinha sido alimentado com muitas frutas que fermentaram. Na verdade, ele é um coelho de uma criança. E essa criança deu alimentos, deu frutas, sem informar os pais. Então, eles nunca teriam percebido o problema se eles não pegassem no bichinho, se eles não corressem para o atendimento. E depois, conversando com a criança, a gente ficou sabendo que a criança dividiu as frutas da salada de fruta com o bichinho em grande quantidade. Então, é por isso que é tão importante correr e procurar o socorro para aquele coelhinho que não come. E vocês, já tiveram um problema com o coelho? Alguma vez vocês já tiveram esse tipo de problema do coelho não se alimentar? O que vocês fizeram? Logo levaram ao veterinário? Preferiam ele esperar? Conta aí para a gente o que aconteceu. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, de orientação, de problemas de saúde? Não esqueçam de dar um like aí no vídeo, de se inscrever no canal e de contar para a gente pedindo o tipo de vídeo que vocês preferem. E para mais informações sobre saúde dos coelhos e de roedores, conheçam o site roedoresecoelhos.com.br E não deixem de seguir Roedores e Coelhos nas redes sociais. E aí E aí E aí E aí